Você tava pensando isso, mulher, eu sei, eu sei tudo! Eu tô com vergonha, eu tô com vergonha fazendo esse vídeo. Agora, depois de tantos anos no Brasil, eu penso... Como assim eu tinha tanta babagem sobre o Brasil na minha cabeça? Porque pra lá, cinco anos atrás, quando eu ainda morava na Rússia e nem tava planejando ainda mudar para o Brasil, eu tinha uma imagem do Brasil na minha cabeça que geralmente um russo médio tem, que tem muito pouco a ver com a realidade. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russiã e aqui estudo português e eu não quero gravar esse vídeo porque eu sei que eu vou passar muita vergonha agora. Vou pensar que, por favor, porque a gente não poderia somente gravar mais um vídeo somente gravando alguma fruta gostosa, vamos fechar isso! Ai, calma! Calma só! Tá bom, o nosso nível de relacionamento já chegou naquela proximidade quando você já não fica tanto nervoso, passando vergonha na frente do seu amigo. E hoje, nessa vibe, eu vou falar pra vocês toda a verdade, mesmo na cara, como eu imaginava o Brasil quando morava na Rússia. Os estereótipos estão entrando no chat, prepara-se, galera! Brasil e a Rússia países são muito distantes, troca das informações acontece bem do jeito aleatório, um conhece sobre o outro, pouco ou coisas que não existem até na verdade. E hoje, vou contar pra vocês tudinho. Por favor, continue a se inscrevendo no canal! Mesmo eu tava pensando assim, eu já mudei a minha opinião, viu? E se ainda você, por acaso, não se inscreveu no canal como assim, clica naquela botão e inscreve-se para virar seguidor do canal, não perder outro conteúdo, virar um membro da nossa família. E aí, eu estou chegando para um milhão de seguidores. Ainda quando penso em milhão, penso somente em milho, grande. E você pode ajudar pra mim pra finalmente chegar pra aquele número. E também você pode se divertir de montão assistindo os vídeos curtos, outro conteúdo extra que eu estou fazendo pra vocês no meu Instagram. E outras redes sociais pra cura. Olha o do Brasil e clica no se inscrever e já começa a passar o tempo rindo, sorrindo, se divertindo, descobrindo coisas interessantes, né? Porque várias coisas que você nem percebe que são especiais no Brasil, pra você são coisas no dia a dia, normal. Para um gringo pode ser uma loucura, uma desafia, um perrengue e... É tudo isso, é. Inscreveu-se? Me procurou? Bora começar! Eu tô procrastinando pra iniciar, né? Já falei sobre Instagram, sobre tudo, só pra não falar que no passado, eu tava pensando que o Brasil... É, isso é, né, Olga? Você tava pensando isso, mulher. Eu sei, eu sei tudo. Caramba da minha vida. Vamos começar de leve. Primeiramente, praias brasileiras. Todo mundo sabe que eles existem, né? Famosa coisa brasileira, porque praias são maravilhosas. Gente, não pode dar risada assim, tá bom? No passado, eu tava pensando que o Brasil era uma praia infinita, de início até o fim. É, toda essa costa, eu pensei que tudo é uma faixa de areia infinita, de início até o fim, sim, vocês ouviram certo. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não chegou na minha cabeça nada sobre as morros, montanhas, né? As outras coisas que também poderiam existir. E aqui eu vi que não é assim, não. Tudo bem, né? E não pensa que eu sou única assim, não. Geralmente, os russos assim imaginam o Brasil. Já que as pessoas tanto falam sobre as praias brasileiras, então, o país inteiro, talvez, é uma praia infinita, né? Talvez isso aconteça porque na Rússia, também tem praias, praias frias em cima, praias quentes embaixo. E, geralmente, toda a costa na Rússia, nas praias quentes, elas todas são praias diferentes do Brasil. Eles só podem ser de pedra, de diferentes tipos de pedra, que nomes eu não sei em português. Mas, geralmente, você pode sair e vai ter espaço pra nadar. Mas é outro tipo de terra, outro tipo de clima, outro tipo de água, outro tipo de geografia. Nem o oceano é mar, é diferente. Porque eu pensei que no Brasil vai ser tudo uma areia infinita. Não sei, vai ser porque eu queria que vai ser assim. O país inteiro, uma faixa de areia só. Oiga, como? Como assim? Segunda coisa, frutos no Brasil. Claro que a propaganda sobre as frutas brasileiras é muito grande e chegou até a Rússia. Mas, de novo, eu acho que perdi algumas aulas de geografia. Eu tava pensando que no Brasil existem todas as frutas que eu conheço, que tem na Rússia, e fora um monte de frutas, suas próprias, brasileiras, tropicais, exóticas, que é claro que eu não conheço, porque não tem na Rússia. Achava que tem todos os frutos do mundo, literalmente. Qualquer fruta que existe, ela cresce no Brasil. E também pensei que no Brasil inteiro, você pode comprar qualquer fruta, e eles todos são iguais. Sabe de nada, inocente. Claro que não. O mundo é diferente. Cada fruta, pra crescer, precisa do seu clima. E dentro do Brasil, tem climas muito diferentes. Tem frutas que crescem especificamente no norte. Tem frutas que só crescem no nordeste. Tem frutas que crescem mais no sul. Tipo, não dá pra achar bakuri em Rio Grande do Sul. E acho que não dá pra encontrar kaki, chocolate em Pará. Várias frutas precisam do seu clima, do seu tempo. Eu lembro que no início, quando cheguei e vi os preços da cereja, ou nectarinas, ou damasco, aqui no Brasil, eu pensei, putz, por que tá caro? Porque não passou na minha cabeça que tem vários tipos de frutos que precisam fazer o de sono. Eles não crescem sem inverno. Então na Rússia, eles são baratinhos. Mesma coisa no Brasil, monte de maracujá, manga, até moia. Eles não crescem no clima que tem no inverno. Eles precisam de clima permanente, tropical e quente. Então, aprendi muito de geografia. Aprendi muito das frutas que existem aqui no Brasil. Nas diferentes regiões, também diferentes tipos de frutas, que é muito legal. E de qualquer jeito, amo que no Brasil, praticamente na qualquer restação do ano, você pode ter acesso para as frutas com muito mais opções do que na Rússia. Vamos falar a verdade. E mesmo morando de 5 anos no Brasil, ainda não sei os nomes de todas as frutas que existem aqui no Brasil. Aí eu ainda não fui para o norte para provar todos aqueles negócios misteriosos. Nem lembro nomes. Bucassi, Rebissu, Cupuaçu. Não, Cupuaçu já provei. Isso existe. Outros não sei. Por que vocês têm muita fruta, galera? Muita fruta. Clima. Meu assunto favorito, eu juro. Porque é muito fácil encontrar no Brasil um brasileiro que pensa que na Rússia só faz neve, só cai neve. Se você também estava pensando assim, somos irmãos separados de nascimento. Porque antes de me mandar para o Brasil, eu estava pensando que aqui só faz 40 graus todos os dias, um ano inteiro. Que beleza. Perdeu alguns aulas de geografia de novo. Que vergonha. Agora eu estou falando sério. Quando eu entendi que estou me mudando para o Brasil, eu comecei a fazer a minha mala. O que eu botei na mala? Camisetas, biquíni, alguns podem ser vestidinhos pequenininhos. Isso é isso. E eu me mudei para São Paulo. E foi inverno de 2019. E já em alguns meses o termômetro estava mostrando só 5 graus positivos lá fora. E eu só com camisetas 100 milhas. Gringa, eu acho que é isso. Sim, eu vi a mapa do mundo. Eu sei, né, Equador a gente temos tudo o que perdo é quente. Mas para baixo, para cima, como é mais longe do Equador, mais e mais e mais fresco. Por algum motivo, essa lógica saiu da minha cabeça. E eu pensei que o São Paulo também está localizado no Equador. Sim, eu corri para as lojas para comprar roupas, para procurar meias, para procurar coisas quentes. Porque eu estou falando sério. Nas novelas brasileiras, eles sempre mostram galera de crop top. Todos os dias, o ano inteiro. E eu buguei. Nem usei Google para ver como está o clima no Brasil. nas outras regiões, não só no Equador, né? A gente entende que lá em cima é quente, mas tem muitos outros estados. Eu já passei frio em Minas Gerais, São Paulo, em Rio de Janeiro. Eu estava uma vez e não foi frio, né? Não é frio. Estava só fresquinho. Não é dia para sair só com camiseta. Precisava mais alguma coisinha. Sem falar sobre o sul do Brasil, né? E minhas aventuras em Gramado, Rio Grande do Sul e tudo isso. E só depois eu descobri que até pode nevar no Brasil. Até eu vi os vídeos para os meus próprios olhos. E meus amigos russos, minha família, ainda não acreditam. Pensam que eu comi alguma coisa exótica. E estou videojando na maionese. Você é maluco, é? Porque sim, claro que eu sabia que vai ser quente no Brasil. Mas eu acho que eu não imaginava que vai ser quente e úmido juntos. E esses dois, cavaleiros de Acapacapalipsia, quando eles estão juntos, é outra conversa. Aprende o que é mormaço, gringa. Sobre isso eu não sabia. Eu nem conhecia essa palavra antes. Não sabia que isso existe. E por isso a roupa leve de verão eu também troquei aqui no Brasil. Agora eu estou usando tech t-shirt do Insider, que é camiseta básica, preta, que nunca vai sair da moda. Que a galera estava usando 30 anos atrás, 20, agora, e vai usar lá, para frente também. E isso não é mesmo a camiseta de Alga Down. Não é. E uma camiseta intelectual. Tem algumas tecnologias, eu estou juntando. Para a camiseta ser ultra confortável, ela desamassa no corpo e ela é anti-odor. Tudo isso é muito importante nesse clima tropical e para uma pessoa que acabou de descobrir o que é mormaço. E fora das camisetas básicas, o Insider tem um monte de coisa diferente. Por exemplo, eu peguei essa roupa esportiva, que também é muito confortável. Tem aparência maravilhosa e praticar esporte é muito mais legal quando você veste alguma coisa que é de verdade boa. Se você não quer coisa esportiva, tem coisas elegantes. Se eu peguei essa blusa, por exemplo, já já vou usar quando vai chegar o inverno. Calças também. Essa camiseta que eu estou usando agora é tamanho P. E sabe o que? O Insider tem um monte de tamanhos diferentes. De P até XXGG. Diversas cores, diversos modelos. Acesse o link que está no descrição do vídeo para dar uma olhada na todas as opções que eles têm. E óbvio que não fica sem desconto. Usa o cupom OLGA12 para adicionar 12% de desconto na sua compra. E vamos usar alguma coisa linda que vai deixar a sua rotina ainda mais prática. Coisa número 4. Eu estava pensando que o Rio de Janeiro, se não fosse capital, é cidade principal do Brasil. Sim, obrigada, obrigada. Eu sei, eu sei que um monte dos gringos desse mundo pensam que é capital, mas peraí. Eu não pensei que é capital, né? Eu sabia que existe Brasília, tudo bem. Mas na Rússia é uma opinião muito comum que o Rio de Janeiro ou capital do Brasil ou a cidade principal do Brasil, maior cidade do Brasil. É nada. Você está surpreso que na Rússia tem as pessoas que sabem que o Rio de Janeiro não é capital? Eu vou explicar para você porquê. Para os russos, o capital do Brasil tem uma coisa especial. Então, como os russos aprenderam que o capital do Brasil é Brasília? Vocês não vão acreditar. Prepare-se para essa informação. Então, nas várias línguas, eslavos, inclusive em russo, Brasil se chama Brasília. Como assim? Estou entendendo nada. Sim, vocês entenderam certo. Primeiramente, isso é feminino. Segundamente, é igual o nome do capital do Brasil. Então, para os russos, o Brasil se chama Brasília com capital Brasília. Fica muito mais fácil para aprender, sabe? Quando a gente aprende na escola que tem país Brasília e lá tem lá, 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 coisas e o capital se chama do mesmo jeito. Brasília. Então, ninguém esqueça. Até aqui está tudo bem, né? Mas depois, chega quem? O Globo. Tão, tão, tão. E a questão é que os novelas do Globo, novelas brasileiras, eles são extremamente famosos na Rússia. Na verdade, eles chegaram para a Rússia ainda quando a Rússia não existia. Quando existia a União Soviética, no ano 89, eu acho, aconteceu a primeira demonstração da novela brasileira, Escrava Isaura. Vocês lembram aquele vídeo que eu fiz, que foi absolutamente sensacional sobre como Escrava Isaura mudou a vida de todos na União Soviética? Então, depois desse sucesso, chegaram um monte de outras novelas, onde tudo acontece basicamente no Rio de Janeiro. E entre os episódios, tem algumas gravações de helicóptero do Rio de Janeiro. E se os heróis da novela fazem alguma coisa, eles fazem nas ruas do Rio de Janeiro. Passeiam no Rio e praias do Rio e tudo acontece no Rio. Que dá a impressão que não tem outras cidades no Brasil. Tudo acontece no Rio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu sei que nos nossos dias não é assim. Eu ouvi falar que tem já outras novelas sobre outras regiões e acontecem nos outros estados do Brasil as coisas. Mas isso é agora, né? Eu nem sei se essas novelas novas passam na Rússia. Talvez não. A galera lá de verdade gosta das novelas antigos brasileiras. E eles passam várias vezes. Os russos não se importam pra repetir uma coisa boa de novo. Por exemplo, o famoso, amado, perfeito clone, né? Na Rússia, um cult, clone. Ele passa ainda na TV. Mais ou menos cada dois anos. Então, galera, ainda está assistindo coisas sobre Rio. Por isso ainda nasce e cresce gerações. Pensando que tudo vira só ao redor do Rio de Janeiro no Brasil. E eu pensei mais ou menos a mesma coisa. Depois cheguei e fiquei chocada que o São Paulo, tão gigante, que ele é tão grande, atrai tanto dinheiro, investimento, negócios. Chocante. Não sabia. Muito menos sabia sobre outras cidades. Vou falar a verdade. Mas, resumindo, eu acho que sobre o Brasil do Rio de Janeiro acontece a mesma coisa como... Turquia e Istambul. Istambul não é capital. O capital é Ankara. Austrália. Todo mundo pensa que o capital é Sidney. Porque é a cidade mais famosa. Mas novo é Sidney. Eu nem lembro qual que é a cidade capital. Canberra. Con saber. Sem falar dos Estados Unidos, que a maioria de pessoas do mundo pensam que é o Nova York é capital. Mas novo é. E Washington. Ok. Rio de Janeiro, cidade da mesma família. Agora vou falar da música. Tá. Eu tava pensando que no Brasil, toca dois tipos de música todos os dias. O Bossa Nova ou o Gustavo Lima. O Gustavo Lima é muito famoso na Rússia. Não todas as músicas dele. Mas aqueles que são mais pro sertanejo universitário, como Balada Boa, acho que mais novos. E por algum motivo, a galera tem essa impressão. E ó, esse cara brasileiro, ele deve ser um herói nacional no país dele. Que a parte é verdade. Gustavo Lima é muito famoso. Um monte de gente ama dele do coração. Mais ou menos. Mas, quando você descubra um monte de estilos de música brasileiros que existem só no Brasil. Quando você descubra quem é Raul Seixas, Tim Maia, Elis Regina, Marissa Monte e Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e um monte de outras galeras. Você já tá na dúvida que o Gustavo Lima é o cantor número um do Brasil. Você pensa, putz, como assim? Bossa Nova, nem se fala. É um estilo da música brasileira que nasceu no Brasil, cresceu no Brasil. É muito valorizado na Rússia. Na Rússia tem cafés, restaurantes, onde toca só Bossa Nova. E eu também, como essa ideia foi que tipo, ô, vou chegar no Brasil, Bossa Nova todos os dias. Não todos os cantos. É. Errou feio, errou feio, errou rude. É que a evolução da música brasileira aqui no Brasil acontece muito mais rápido do que no exterior. Eu acho que alguns cantores ou estilos de música, eles são mais conservados lá. Porque no Brasil, como vocês têm a indústria musical muito grande, muito maior, vocês têm muito mais opções dos cantores, estilos, canções. Então, para vocês, esse mundo da música tem um ângulo diferente. Porque aqui a área da música é muito mais rica. Então, até eu tô feliz que me decepcionei nesse momento. Que a Gustava Lima não está tocando na todos os esquinos. E a Bossa Nova também não. Tem várias outras músicas. Ah, esqueci de mencionar Ligia Urbana e Mamonas. Mas como assim? Vocês acham que eu não vou falar do carnaval? Achou errado, otário. Também pensei falar sobre o futebol. Mas, na verdade, tudo o que eu pensava sobre o futebol no Brasil virou realidade. Tudo assim como eu imaginava. Mas o carnaval não. Vocês já lembram, né? Que os russos são loucos sobre o carnaval brasileiro. Eu tava curioso muito também sobre esse evento. Imaginando já como, como eu vou chegar no Brasil. Vou morar no Brasil. Vou falar para os meus amigos. Gente, o fevereiro está chegando. Bora preparar nossas malas para ir para Rio de Janeiro. Para Sambódromo. Para participar o carnaval. Não, não precisa ir para o Rio de Janeiro. Carnaval acontece na Monte da Cidade, Solga. E nem precisa ir para Sambódromo. Ou se você não quer, ou se você não quer comprar ingresso, não sei o que. Pode botar qualquer glitter que você tenha em si mesmo. E sai na rua. Participa ao bloco. Eu nem sabia que os blocos existem. Eu tentava pensando que o carnaval acontece só no Rio. E que ele acontece só no Sambódromo. Que a gente só assiste ficando na arquibancadas. Arquibancadas, isso se chama. Palavra interessante. Não dá para traduzir nas outras línguas. Porque na Rússia, por exemplo, não tem arquibancadas. E a gente... Eu não sei como falar essa palavra quando eu explico sobre Sambódromo para os meus amigos. Eu nem sei como explicar o que é Sambódromo. Eu falo... Vocês querem ir para Sambódromo? Os russos, recém-chegados no Brasil, me falam... A gente quer ir para o carnaval. Como comprar ingresso? Para aquele estádio. E eu falo para eles... Estádio? Vocês querem ir para Sambódromo? Reação dos russos para a palavra Sambódromo. Samb... Samb... Sambordomo? 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 Sambar? O quê? Tá. Não tem Sambódromo na Rússia, então não tem palavra para isso, né? E eu estava na mesma vibe, com a mesma coisa na cabeça. Porque quando a média russa fala sobre carnaval, nem mencionam blocos. Nem mencionam eventos nas outras regiões e estados. Nem mencionam os nomes das outras cidades. Nada. É só carnaval no Rio. Deveria mostrar os outros, né? Talvez falar pode ser legal. Ah, exatamente por isso o motivo todo na cabeça do gringo vira ao redor do Rio de Janeiro. Isso você já disse! E as pessoas acabam perdendo informações e oportunidade de conhecer as outras regiões e os outros estados. E principalmente a festa junina. Por que carnaval mostram na TV e falam tudo sobre isso? A festa junina não. Como assim? Nada contra o carnaval. Eu apoio todas as tradições. E eu acho que é muito lindo. Se as pessoas gostam, eles colocam sua alma, sua paixão nas danças, nas fantasias, nesse trio elétrico. Para eles isso é vida. Eles praticam isso. É maravilhoso. Mas outra coisa, a festa junina também é boa e a galera também coloca muita, muita paixão na preparação desse evento. Mas tem vontade de um quintal? Agora mesmo. Junho, chega já! Tome para o junho! As outras coisas que eu estava pensando do Brasil, na verdade, viraram realidade. Galera receptiva, um monte de gente gosta de futebol, dá para encontrar as pessoas na rua de camiseta de futebol. Uma coisa que não existe na Rússia. Quando eu mudava para o Brasil, as pessoas falaram que você vai ver na rua as pessoas de time de futebol. Eu pensei, uau, é verdade? E sim, é verdade. Isso eu encontrei no Brasil. Um monte de comida legal, tipo vegetais, frutas, carne maravilhosa. Isso também foi realidade. Várias festas e galera que sabe festejar, isso também foi verdade. Eu sabia que vai ter diferentes tipos de pessoas, de todas as cores, de todas as raças. Isso também foi verdade. Por algum motivo sobre português, eu sabia. Eu não pensava no espanhol. Viu? Ao menos isso eu sabia. Mas faixa de areia ao redor do Brasil inteiro, isso eu não sei como criou minha cabeça. Eu aceito toda a vergonha que vocês querem falar para mim. Tudo bem. Então o rosto, como eu imaginava, encontrei aqui. E eu estou muito feliz que tudo foi assim. E junto com todos os comentários sobre vergonha, eu também aceito o like para esse vídeo. Eu acho que eu mereço. Porque abri a porta para falar o que na verdade estava passando nessa cabecinha antigamente. Quando eu não conhecia o Brasil. Estava um país muito distante e misterioso para mim. Mas agora estou feliz de saber tanta coisa sobre o Brasil que já, já, já posso escrever um livro sobre. Porque eu virei um verdadeiro descobridor de todos os mares e estados brasileiros. Beijo no coração, gente. Vamos se encontrar no próximo vídeo. Escolha entre esses dois. Que eu preparei especialmente para você. Clique no link do Insider. Escolha para você roupinhas perfeitinhas. E até o próximo. Beijo no coração. Tchau, tchau, galera brasileira.